Oi meus amores, curtiu nosso Conexão nesta terça ou perdeu o nosso conteúdo? Se você perdeu ou quer rever o nosso programa neste dia 6 de outubro de 2020 é super fácil. Acesse já o nosso site tcm10hd.com.br. Nosso conteúdo vai ficar disponível para você apreciar durante 24 horas. E após esse período é só você assinar o nosso aplicativo TCM Play e ficar sempre acompanhando toda a nossa programação. Além de conferir conteúdo atual, você também terá acesso ao conteúdo mais antigo. Assine já nosso aplicativo TCM Play por apenas R$ 4,90. Esse valor é a mensal. Assine, dê um play na TCM e acompanhe toda a nossa programação. Sabe o que é que rolou no nosso programa nesta terça-feira para você rever lá no nosso site? Falamos sobre o Outubro Rosa com histórias inspiradoras de vitórias contra o câncer de mamas, histórias da Rony Clay e também da Lenilza. Nós também tivemos a ilustre participação do poeta moçanoense Antônio Francisco, que está intensificando a produção de versos também durante esse período de isolamento social. E no nosso Conexão com Deus tivemos a participação do Padre Flávio Augusto, falando sobre o mês missionário, além de destaques do nosso jornalismo. Então se liga no nosso Conexão sempre, assine já o nosso aplicativo TCM Play, dá um play junto com a TCM e fica sempre conectado.